Eita, eita, beleza garoto? Alô garroteiros, alô tarados por torneio, tá aí mais uma grande final aí lá no Rio Negro, hein? Comunidade São Sebastião, Ney Junho com quatro e Antony com uma, beleza garoto? Beleza garoto? Eita garoto? Eita garoto? Eita garoto? Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau.